Em setembro, Roberto perdeu Dudu, seu filho amado, querido. Mas Dudu era iluminado, feliz, e é assim que Roberto quer se lembrar dele. Aprendi muito com ele. Meu grande herói. Meu ídolo. Meu filho. Dudu Braga. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Cuida do meu coração. Falar de amor é importante. E a gente te ama, Roberto. Você tem um Brasil inteiro de amigos. Somos muito mais que um milhão. Com você, aprendemos a viver. Eu quero apenas odiar os cantos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um coro de passarinhos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um coro de passarinhos. Eu quero apenas um vento, forte, levar meu barco no norte. E no caminho quero pescar para dividir. Quando lá chegar, quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um coro de passarinhos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um coro de passarinhos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão, amiga. O meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os cantos Vente comigo também eu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais feliz É Week de Comum Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais1000 Eu quero ter um milhão de amigos E bem maisinum A minha vez em frente é realmente desvestindo Amém, amém. Poder cantar